Realiza hoje um corujão de vacinação com duração de 24 horas, destinado aí, gente, ao público com idade de 45 anos ou mais, tá? Pra imunizar a população aí contra a Covid-19, eu tô ao vivo com ela, Anne Gomes, que vai trazer todas as informações. Tá no Bessa, né, querida? Tô no Bessa, no Santuário Mãe Rainha, Jace. Bom dia pra você que chegou agora no Povo na TV, vamos trazer agora as informações gerais sobre a vacinação nessa sexta-feira aqui na capital. Esse ponto onde eu tô, no Santuário Mãe Rainha, tem sido um dos mais procurados. Já vou te dizer que a fila tá muito grande, tá dando a volta no bairro do Bessa, mas vai ter vacina pra todo mundo. E temos outros pontos disponíveis na capital. Inclusive, eu quero a sua atenção agora pra lista desses pontos onde tem vacina disponível hoje na capital. É um trabalho que vai durar 24 horas, em dois pontos, nos ginásios, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Mas deixa eu chamar as telas, que você vai visualizando o que eu vou falando e vai ficando mais fácil de você entender. Aqui no Santuário Mãe Rainha e no Mangabeira Shopping, são os dois pontos que vão virar aí às 24 horas. Começaram 9 horas da manhã de hoje, só vão terminar de aplicar a vacina 9 horas de amanhã. 24 horas de vacinação no Mãe Rainha e no Mangabeira Shopping, exclusivo, drive-thru, tá? Tem que vir de carro. Aí, até às 10 horas da noite, nós temos dois pontos. Na UFPB, no bairro do Castelo Branco, a Lília, eles estão localizados bem em frente à reitoria. Você pode entrar pelo HU, que a entrada lá tá liberada. Então, você vai pra UFPB ou no Unipê, em água fria. Esses dois pontos, também para drive, vão estar funcionando até às 10 horas da noite. Mas se você tá em algum outro bairro da capital, tá mais perto de você, tem ginásio funcionando até 5 horas da tarde. Atenção pra lista dos ginásios. No Distrito Sanitário 1, na Escola Linaldo Cavalcante, lá no bairro das Indústrias. No Papa Paulo VI, em Cruz das Armas. Na Dom José Maria Pires, em Oitizeiro. Na Escola Oscar de Castro, também ali na região de Cruz das Armas. E na Escola Duarte da Silveira, que fica ali no Costa e Silva. Até 5 horas da tarde. Atenção pessoal do Distrito Sanitário 2, na Francisco da Nóbrega, no Cristo Redentor. Na Escola Jornalista Raimundo Nonato, que fica em Gramami. Lá na Leônidas Santiago, que fica ali no Varjão, no Rangel. E também na Escola Darcy Ribeiro, que é no Funcionários 2. No Distrito Sanitário 3, nós temos a Escola Dom Helder Câmara, no Valentina. O Centro Cultural, lá de Mangabeira. A Escola Radegundes Feitosa, no José Américo. E a Professor Afonso Pereira da Silva, que é no Cidade Verde, também ali na região de Mangabeira. Atenção, você do Distrito Sanitário 4, tem vacina até 5 horas da tarde, no Ivan Cantizani, em Tambiá. Na Escola Violeta Formiga, em Mandacaru. Na José Peregrino de Carvalho, que é na Ilha do Bispo. E no IFPB, em Jaguaribe. E tem também no Distrito Sanitário 5, na Escola Leonel Brizola, em Tambaúzinho. Na Seráfico da Nóbrega, em Tambaú. Na Cônego Matias Freire, que é aqui no bairro da Torre, pertinho da TV Tambaú, também. E tem na Presidente João Goulart, que é no Castelo Branco. Essas são as escolas, os ginásios, que vão estar funcionando até 5 horas da tarde. Mas hoje, além desse grande mutirão para ofertar a primeira dose, continua a vacinação para a D2, segunda dose. A gente tem tela também para você que já está no prazo de tomar a sua segunda dose. Coronavac, Butantan, vai até o meio-dia, tá? Continua com aquele ponto fixo lá no ginásio do Liceu Paraibano, no centro. Então, até meio-dia, se você tomou Coronavac, 28 dias é o seu prazo, pode ir lá até o meio-dia. E se você tomou AstraZeneca, 90 dias depois para tomar a segunda dose, temos dois pontos específicos funcionando aí até as 3 horas da tarde. Lá no Centro de Referência da Pessoa Idosa, ali no Altiplano, e na Escola Olívio Ribeiro Campos, no bairro dos Bancários. Essas telas, inclusive, já estão disponíveis para você no nosso portal t5.com.br, fica mais fácil de você visualizar pelo nome da escola, pelo bairro, para você saber onde é que tem a vacina mais perto da sua casa. Agora, qual é a orientação geral da Prefeitura? 45 mais, sem comorbidades, com o cadastro e o agendamento. Mas a gente acompanhou o início desse dia importante de vacinação aqui na capital, e parece que muita gente não conseguiu fazer o que orienta a Prefeitura. João Tiago esteve hoje mais cedo em um desses pontos e pôde acompanhar esse relato vindo de várias pessoas. Gente que foi, fez tudo como orientou, aí o pessoal da Secretaria de Saúde, mas não conseguiu aí sucesso na vacinação. Então vamos acompanhar como é que foi o início da vacinação hoje na reportagem do João Tiago. Olha, Jaceline, chegaram novas vacinas, né? A gente está sabendo aí, 102.470 doses de imunizantes sendo distribuídas para a primeira dose em toda a Paraíba. São 46.800 da Pfizer para a primeira dose, 33.400 da Coronavac para a primeira dose e 26.550 da Janssen para a dose única. No entanto, tem muita gente que está tendo dificuldade para conseguir ter acesso a essas vacinas aqui em João Pessoa por causa dos problemas que a gente já conhece do aplicativo das vacinas. O aplicativo que a Prefeitura disponibilizou para agendamento das vacinas. A gente vai conversar com o Reinaldo. O Reinaldo está há quase 30 dias tentando aí ter acesso à sua vacina. Reinaldo tem 55 anos de idade, estava me contando que tem várias comorbidades que facilitariam o seu acesso à vacina e, no entanto, você não está conseguindo ser vacinado, né? Sim. Faz mais de 30 dias, na realidade, que eu venho tentando. Minha filha já fez plantão até pela madrugada, vê se consegue agendar. Não consegue. E eu estive aqui segunda-feira, né? E estavam aplicando a segunda dose. A moça falou para eu vir, quando começasse a aplicar novamente a primeira dose, para eu vir aqui e ela ia ver se conseguia vacinar. Cheguei aqui hoje, fui um dos primeiros. Seis horas da manhã você já estava aqui no IFPB. Eu já estava aqui no IFPB. Então, eu entrei agora para a moça responsável me dizer que, infelizmente, não tem como me vacinar sem agendar. Aí a pessoa fica numa situação de impotência, porque eu não sei mais a quem recorrer. Não tem quem recorrer, não. Porque eu acho que isso é uma falta de respeito até com o público. O Reinaldo não é o único que está enfrentando isso. Catarina está tentando a vaga para a Francisca. Me explica como é que está essa situação para a Francisca. Está muito ruim. Por quê? Porque abriu a vaga para ela na sexta-feira, de 48 mais. Desde sexta-feira eu venho tentando todos os horários. Inclusive, eu tenho prints aqui de 7 horas da noite, de 4 horas da tarde, todos os horários. E até agora nada. E também aqui não tem nenhuma pessoa para ajudar a gente na parte desse agendamento. Aí como é que a gente fica? Que é um direito da gente, entendeu? Eu não estou tomando vaga de ninguém. É um direito dela, pela idade dela. Eu sou cuidadora do pai dela, né? Eu sou cuidadora do pai dela, né? Então, já era para ter tomado a minha... Além de já estar na idade, ainda é cuidadora de idosos. Então, eu estou nos meus direitos, né? Não estou passando em frente de ninguém. Estou em cima dos meus direitos, né? Estou atrás da minha idosa também. Confiado em Jesus, eu vou conseguir. A gente confia que vai conseguir, que vai se resolver esse problema do sistema. A gente sabe que neste final de semana vai haver uma grande mobilização para vacinação em toda a cidade de João Pessoa. Tem pontos que vão ficar abertos durante a madrugada para justamente disponibilizar a vacina para toda a população que já é público-alvo, ou seja, a partir de 45 anos, com ou sem comorbidades. Aqui no IFPB, logo cedo, olha só, a gente já tem uma fila grande, o pessoal esperando para ser vacinado, esperando pela chance de ser imunizado contra o novo coronavírus. Um problema que a gente enfrenta todos os dias e que aqui a gente está vendo o início de uma solução. A gente espera que no sistema também do aplicativo a gente consiga encontrar uma solução para as pessoas como a Francisca, como o Reinaldo, tanta gente que tenta fazer esse uso do aplicativo e não consegue. Um relato que a gente vê constantemente acontecendo na cidade de João Pessoa. Com vocês. Está aí, então, a reportagem do João Tiago, colocando, inclusive, o relato da população e eu quero até me solidarizar com todos vocês. Eu passei por esse processo de tentar agendar, de não ter, de ir em busca da vacina, dar uma viagem perdida. Infelizmente, faz um pouco de parte desse grande momento que a gente está vivendo. A gente pede só um pouco mais de compreensão porque a gente vai conseguir, sim, vacinar todo mundo e sanar todas essas questões. Deixa eu trazer para vocês uma situação de momento que eu estou aqui vivenciando nesse ponto de drive. Para você que chegou agora, a gente está aqui no Santuário Mãe Rainha. Eu quero dizer para vocês que a fila está muito grande. Está lá do lado de fora, inclusive. Toda essa região do Santuário Mãe Rainha está sendo monitorada pelos agentes da CEMOB. Estão disciplinando o trânsito. Magno, inclusive, vai mostrar para vocês que a fila que chega aqui, ela está aí circulando boa parte do bairro do Bessa no entorno do Santuário. Mas a vacinação está muito rápida, tá? Temos muitas equipes aqui fazendo o cadastro, preenchendo o cartãozinho da vacinação. E quando a pessoa chega aqui, a vacinação mesmo acontece muito rapidamente. Reforçar é ponto de drive, tá, gente? Algumas pessoas tiveram problemas mecânicos no carro. Eu conversei aqui com a senhora que passou três horas aguardando. E quando ela estava próxima aqui, teve um problema mecânico no carro, ela ficou angustiada, porque ficou com medo de não tomar a vacina. O pessoal da secretaria está sensível a algumas situações, mas a orientação geral é que você busque especificamente, de acordo com o que está indicado para o dia de hoje. Então, esse ponto aqui é drive-thru. Temos os ginásios até cinco horas da tarde. E essa é a orientação geral, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível para todas as pessoas. Com a imagem da vacina, eu quero, inclusive, dizer a vocês que nós fomos em busca de algumas respostas, sim, com a prefeitura, tá? Hoje, mais cedo, eu estive lá na Secretaria de Saúde, conversei com a Aline Grise sobre essa estratégia montada para esse corujão, esse grande momento de 24 horas de imunização para poder aí minimizar todos esses problemas que foram colocados e tentar ofertar a vacina para todo mundo com o menor tipo de problema possível. E a Aline conversou com a gente, trazendo também mais algumas orientações importantes. Então, se você está nessa faixa etária dos 45 mais, sem comorbidades, e está precisando da vacina para hoje, presta atenção aí nas orientações da Secretaria de Saúde do município. A Aline Grise fala agora com a gente. A vacinação já começou desde as 9 horas da manhã. Vamos ter 24 horas de primeira dose sendo ofertadas para a população. Mas muita gente na ansiedade ainda tem algumas dúvidas. Já que, por exemplo, tem vacina disponível? Então, se eu estou no grupo, devo ir de qualquer forma para um desses pontos em busca dessa vacina? Não é exatamente assim. Por isso que a gente vai conversar agora com a Aline Grise para ela detalhar que, apesar de estar agora, Aline, nesse novo grupo, 45 mais, sem comorbidades, é importantíssimo que a pessoa só procure essa vacina se ela conseguir fazer cadastro e agendamento. Isso, exatamente. Ontem abrimos o dia dele vacinação para a segunda dose. Aí a gente abriu para quem é agendado e não agendado. Mas primeira dose só vai tomar vacina com o agendamento. Muita gente está conseguindo. Então, se você tentar e disser que não tem, é porque realmente esgotou. Hoje a gente tem um corujão e a gente vai estar abrindo mais vagas aí após o almoço e aí você vai tentando fazer o seu agendamento. A orientação é que a pessoa tente ao longo do dia fazer essa atualização do aplicativo e do site para que essas vagas possam aparecer. Isso, exatamente. A gente tem 20 mil vacinas. Então, vamos dizer que 10 mil conseguiram agendar. Então, o problema não é o aplicativo, né? Realmente, é a quantidade de pessoas que também estão ao mesmo tempo tentando agendar e aí não conseguem por conta de congestionamento do aplicativo. Outra informação muito importante, tem que levar os documentos necessários. Não basta apenas comprovar a idade ou comprovar que é morador de João Pessoa. Isso, tem que levar o cartão do SUS de João Pessoa e o comprovante de residência é fundamental e a identidade CPF. Se a pessoa tentar ao longo do dia e não conseguir, já que nós vamos ter aí o madrugadão de oferta de vacina, qual é a orientação da prefeitura? Então, dependendo do porquê que ela não conseguiu agendar, ela pode procurar um ponto de vacinação, mas não para tomar vacina. Ela pode procurar um ponto de vacina porque a gente tem o pessoal lá que pode ajudar e descobrir o que está acontecendo e até estar ajudando mesmo para vacinar o outro dia com o agendamento. A orientação mesmo é que tente. Caso não consiga, para que ninguém possa ficar aí prejudicado sem ter acesso à vacina, busca a orientação com as equipes que estão vacinando. Isso, exatamente. A gente está a toda disposição aí para tirar dúvidas, ajudar, ensinar, tá? É só procurar um ponto de vacinação que a equipe vai estar lá pronta para isso. Reforçando, hoje a campanha está sendo concentrada nessa D1, na primeira dose. Nós temos, inclusive, uma vacina nova. Essa também é uma discussão entre as pessoas que estão procurando a vacina porque a gente, infelizmente, ainda tem aquela realidade das pessoas que querem escolher uma vacina, que é crime, não pode. Mas, João Pessoa, já vai ter aí algumas doses dessa nova vacina, dose 1. Já começamos, sim, a Janssen. Recebemos Janssen, Pfizer e Butantan. Então, realmente, você vai procurar um ponto de vacina e vai vacinar com a vacina que está. Como foi dito, não pode se escolher vacina. E é isso aí. E a Janssen, inclusive, no início tinha uma informação de que ela teria até uma durabilidade menor do tempo de uso dessa vacina, mas não, ela está sendo colocada em oferta como as demais. Isso, exatamente. Com todos os cuidados, de acordo com todas as vacinas que chegaram. Gente, e uma última informação, campanha concentrada na primeira dose, mas a segunda dose continua sendo ofertada para toda a população de João Pessoa. Isso, exatamente. Você que não consegue agendar a segunda dose, pode procurar o ponto de vacina que vai tomar a vacina. Bom, a Aline trouxe, inclusive, uma informação muito importante dentro desse contexto todo de agendamento. ao longo do dia, já que nós vamos ter 24 horas de vacina sendo disponibilizada para a população, o aplicativo, o site, vai abrir novas vagas, tá? Então, fica de olho nesse site Vacina João Pessoa, no aplicativo Vacina João Pessoa, porque, sim, a Secretaria vai monitorar as doses que estão sendo aplicadas, com a quantidade de doses que ainda tem disponíveis, com a procura das pessoas nos ginásios, nos pontos de vacinação e, ao longo do dia, outros agendamentos vão aí estar sendo disponibilizados para a população. Essa é a orientação. Se você tiver aí qualquer relato, qualquer problema, pode mandar para a gente, que a gente está aqui para tentar te ajudar. Viu, Jaci? E por aqui, segue a imunização com essa imagem muito bonita. Eu vou devolvendo para você, torcendo para que esse pessoal consiga cumprir a meta aí de ofertar as mais de 20 mil doses de vacinas que estão sendo disponibilizadas para esse dia de hoje e até amanhã para a população de João Pessoa, Jaci? A gente vê essas seringas assim, essas agulhas apontadas. Fica louca para escorregar o braço também, né? Quem é que não quer, né? Se vacinar. Eu saio aqui, Diane, e eu vou direto...